Prepare este remédio para se livrar de gastrite, úlcera e refluxo. Problemas como úlcera, gastrite e refluxo incomodam muito, não é? Pensando nisso, trouxemos uma receita à base de babosa, que além de tratar esses males, também pode curar muitos outros distúrbios gastrointestinais. Trata-se, na verdade, de uma bebida muito especial. Seus benefícios são incríveis. Além de problemas digestivos, esta bebida atua nos seguintes casos. Diabetes, carência nutricional, pois contém muitos nutrientes, o que a torna um excelente suplemento dietético. Mas atenção! Se você consome remédios para tratar apendicite, colite e TPM, converse com seu médico antes de investir no suco de babosa, pois ela pode prejudicar a ação de alguns medicamentos. Veja como preparar este suco medicinal em seis passos. 1. Retire o gel de um pedaço de folha no mesmo instante em que for preparar o suco, pois se deixar para depois, o gel oxida e perde as propriedades. 10 colheres de sopa do gel já é uma boa quantidade. 2. Coloque o gel no liquidificador para bater com um copo de suco de uma fruta cítrica, como limão ou laranja. O suco da fruta cítrica tem que ser natural e puro. 3. Deixe batendo por pelo menos 2 minutos. 4. Guarde a bebida num recipiente hermético e coloque na geladeira. Esta receita pode durar uma semana, mas recomendamos que seja consumida em até 2 dias depois da preparação. 5. Pronto! É só colocar 2 colheres de sopa do suco em um copo de água filtrada, misturar e beber. 6. Se desejar, também pode, em vez de água, misturar com o suco de alguma fruta, para deixá-lo ainda mais saboroso. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho